Explode pé, tá tipo efeito nuclear E vai empinar esse rabão Vou botar gostosinho pra tu sentir minha pressão Então desce danado e vai empinar esse rabão Vou botar gostosinho pra tu sentir minha pressão Ela vem jogando a rama Eu sou eu, fica das galáxias Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando, tô botando, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Flavinho pra cada um, é cada um Só hit de milhão Explode pé, tá tipo efeito nuclear É que caiu na minha lábia A novinha linda Vou rastar pra casa porque hoje eu tô na pista Se envolve menina e vem jogando esse rabão Tu tá com os caras certos que é cheio de disposição Então desce danado e vai empinar esse rabão Vou botar gostosinho pra tu sentir minha pressão Então desce danado e vai empinar esse rabão Vou botar gostosinho pra tu sentir minha pressão Ela vem jogando a rama Eu sou eu, fica das galáxias Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando, tô botando, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Flavinho pra cada um, é cada um Só hit de milhão Me dá um, é cada um